Aqui na rua Joel Damasceno, no centro da cidade de Caicó, um assassinato foi registrado. Quando foi encontrado no interior da residência o corpo de José Bonifácio, o Boni, que era irmão do prefeito da cidade de São José do Ceridó Jackson Dantas. Segundo as informações apuradas pela nossa reportagem, no interior da residência o corpo foi encontrado despido, muito sangue no local e uma faca, uma arma branca, ele pode ter sido morto a golpes de faca. Foi solicitada a vinda do Instituto Técnico, a perícia técnica do ITEP de Natal, aqui para Caicó, para a devida examinar o local onde o corpo foi encontrado. A perícia técnica vai periciar o local onde o corpo foi encontrado. Somente após essa perícia é que será liberado para o ITEP, onde será necropsiado e aí liberado para sepultamento. Nesse momento a polícia militar permanece isolando aí a área. Há uma informação, inclusive repassada na nossa reportagem, que existe uma câmera nas proximidades e essa câmera pode ter filmado pessoas que tiveram acesso ao interior da residência. Um crime com requinte de crueldade e perversidade, foi morto a golpes de faca. Ele morava sozinho e era funcionário da 4ª URZAP, aqui em Caicó, e residia aqui nesse endereço da Rua J. Damasceno. Um testemunho é uma pessoa que encontrou o corpo, conversou com a nossa reportagem e contou alguns detalhes. Como você encontrou o corpo? Não, quando eu cheguei para trabalhar, aí eu vi o sangue aqui na área, sabe? Aí chamei o pessoal vizinho aqui para olhar, que é um negócio suspeito, né? Aí chamei, pronto, aí vieram aqui e chamei uma polícia, pronto, para ver aí como é que estava aí dentro, né? Que situação você encontrou o corpo? Não, eu não entrei dentro de casa não. Daqui da área mesmo a gente vinha aí, no portão aí. Existe uma faca ao lado do corpo, a informação da polícia passada? Foi a polícia, a polícia que entrou aí. Você conhecia, qual era a sua relação com o Boni? Eu trabalhava para ele, estava fazendo um serviço aqui na casa dele, nas pinturas aqui. Nas pinturas? É. Como foi a última vez que você viu ele? Sexta-feira. Sexta-feira? Foi. Até então, nenhuma informação, ele não aparentava algum nervosismo, algo parecido, falou alguma coisa para você? Tem um rapaz trabalhando aí com ele, esse galego, que estava nas águas no muro aí da casa dele. Aí ele disse, rapaz, já estava aí pela manhã, quando eu cheguei aqui pela manhã, ele já estava aí já. Fazendo a polícia lá? É, aí no muro da casa dele. Polícia estava aqui da frente também. Você não desconfia, não há nada? Não, ele foi amigo dele, ele foi conhecido dele há muito tempo, né? Inclusive ele deixou a chave com ele, a outra chave do beco aí, sabe? Do beco desse portão aqui, estava com ele, que é a chave que apareceu ali na área da casa dele aí. Estava dentro da área da casa dele, a chave. Com imagens de Cainan Cardoso, de Caicó, Cardoso Silva para o RN Urgente.